Dia 2 de junho acontece o bailão beneficente da APAI do Banco do Leite em Nova Mutum. O objetivo é ajudar essas duas entidades que atendem famílias carentes e alunos especiais. Os ingressos é no valor de 20 reais mais um litro de leite. De acordo com o organizador, 20% de toda entrada será destinado para a APAI e os leites para o Banco do Leite. É um evento que a gente está fazendo 20% da portaria em benefício à APAI e também os leites, por que o leite? Para as famílias carentes também. A gente sabe que Nova Mutum, apesar de ser uma cidade próspera, mas também tem algumas famílias que têm um poder aquisitivo um pouco menor. Então a gente pensou nesse evento, eu e o meu amigo Micael, o Micação, que está junto no evento, para a gente fazer essas doações também para as famílias necessitadas e para a APAI, que a gente sabe que vai fazer uma grande obra o ano que vem. Então a gente está com esse primeiro projeto agora, mais alguns esse ano também, para ajudar a APAI e as famílias necessitadas de Nova Mutum. A coordenadora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais fala da importância desta ação. Esse evento vem para auxiliar a gente em algumas atividades que a gente vem a desenvolver na instituição. Então para nós foi uma surpresa quando a gente recebeu a notícia da programação desse evento, do valor que vai ser revertido para a instituição. E na verdade esse valor ele será utilizado para as necessidades das crianças e as necessidades que surgirem com relação aqui a APAI, para a gente poder manter a instituição funcionando. Toda ajuda é sempre bem-vinda? Com certeza, toda ajuda é sempre muito bem-vinda, independente do valor. Todos os valores que nos são destinados, eles são feitos, é um bom uso dele. Então são utilizados aqui na instituição, são utilizados com os nossos alunos e todo o valor arrecadado agora também tem um objetivo específico aí para frente, quem sabe a gente colocar um objetivo grande em prática. O Banco do Leite atende centenas de famílias e a ação veio em boa hora. A gente ajuda várias famílias de todos os bairros, todo sábado a gente tem essa distribuição de leite e é importante as pessoas estarem doando, né? Porque tudo vem, nosso projeto é todo sobre doações. O evento contará com várias atrações, como ressalta o organizador. A abertura vai ser com o nosso amigo Joel Bruno e também vários convidados de novo, no Tum das 10 até a meia-noite. A meia-noite em ponto começa o show do nosso amigo Jero Neto, que quem está vendo ali no Facebook já viu vários vídeos, a gente está mandando muitas músicas. Ele toca o Axé Cuiabano, toca o Sertanejo, toca o Rasqueado, ele toca vários estilos musicais e vem com a banda completa. E também com a cantora junto com ele também, que canta muito, que agora há poucos dias estava ali no Piazi, todo mundo viu ela cantar, canta demais a menina também. Então a gente está com várias atrações. E o DJ também de Tangará da Serra, o DJ que toca todos os rodeios do Estado do Mato Grosso. Ele é junto com a Associação de Rodeios, ele tocou agora em São José do Rio Claro, Paranatinga, vai tocar Sorriso, DJ Vicky Rodrigues também é novidade. E o nosso amigo de Norte no Tum também, o DJ Joilson também de Norte no Tum, vai estar tocando com a gente também.